Fala galera, mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos meditar na parte final de Mateus 3. Eu sou André Maldonado e o ABC é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 3, dos versos 13 até o verso 17, está escrito assim. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por Tito, vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pombo e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Até aqui, até o verso 17, final de Mateus 3. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és santo e bom. O Senhor é justo e fiel. Não há outro como o Senhor. Só Tu és o nosso Deus verdadeiro. Tu és longânimo. Tu és justo. Tu és fiel. Tu és o nosso rei, o nosso senhor, o nosso salvador, o nosso criador. Tu és o Deus maravilhoso que com as suas poderosas mãos nos protege e nos livra do mal. Tu és um Deus incomparável, inigualável, eterno. Eu peço, em nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados, porque muitas vezes nós erramos e acabamos falhando no caminho. Perdoa-nos da mesma maneira que nós temos perdoado aqueles que nos fazem mal, Senhor. E eu Te agradeço, Pai. Te agradeço porque mais uma vez estamos aqui, mais um dia estamos aqui fazendo esse Devocional Diário. Mais uma vez estamos juntos. Eu Te agradeço por isso, Senhor. Eu Te agradeço pela oportunidade que nós temos de abrir os nossos olhos, de estudar a Tua Palavra, de compreender aquilo que o Senhor tem falado para nós. Então, eu Te agradeço, Senhor. Eu Te agradeço pela nossa família. Eu Te agradeço pela nossa igreja. Eu Te agradeço pelo alimento que o Senhor tem colocado nas nossas mesas. pelos dias que o Senhor tem nos dado. E eu peço, em nome de Jesus, abençoa-nos hoje, Pai. Cuida de nós. Nós dependemos do Senhor. Como um bebê depende dos Seus pais, nós dependemos do Senhor. Dependemos do Senhor para que nós sejamos protegidos. Por isso, eu peço, protege-nos, Senhor. Livra-nos de todo o mal. Não nos deixe cair em tentação. Dá-nos a provisão necessária para hoje, Pai. Porque nós dependemos totalmente do Senhor. Sem o Senhor, nós nada somos. Sem o Senhor, nós nada temos. Sem o Senhor, nós estamos perdidos. Por isso, eu peço, esteja conosco hoje. Abençoa-nos e aos nossos familiares, Pai. Cada família aqui representada, que a Tua bênção esteja sobre essas famílias. Traz cura para aqueles que precisam de cura, Senhor. Traz uma provisão especial para aqueles que estão em necessidade, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus, sempre confiando, tendo a certeza de que o Senhor fará. Amém. Bom, antes da gente continuar o nosso Devocional Diário. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve. Compartilhe o ABC com outras pessoas. Ouve os nossos podcasts. Segue a gente nas redes sociais. Se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br. Vai ter um banner lá para você comprar o livro. E hoje nós lemos, então, o final de Mateus, capítulo 3, que é quando Jesus chega para ser batizado por João. Mateus 1, 2 e 3, que texto maravilhoso, né? Desses três primeiros capítulos. Vai contando aí toda a história de Cristo. Apresenta João para a gente. Apresenta o batismo de João. Então, Jesus, primo de João Batista, chega para ser batizado por João. E João fala, não, não posso te batizar. Quem tem que me batizar é você. João tinha esse entendimento de que Jesus era maior que ele. E daí Jesus responde, versículo 15, deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Sabe, pessoal, às vezes para que a vontade de Deus seja feita, para que a gente obedeça ao Senhor, a gente precisa abrir mão daquilo que a gente pensa, da nossa posição, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente tem. Eu quis contar esse testemunho aqui. Não é um testemunho meu, mas a gente foi fazer um evangelismo de rua esses dias aqui. E a gente se divide em grupos para fazer esse evangelismo. Uma forma da gente evangelizar na nossa igreja. E no nosso grupo, no grupo que eu estava, né? Eu estava ali organizando um grupo. E nesse grupo que eu estava, juntou-se a nós um pastor. Cara, muito experiente na palavra. Muito experiente na palavra. Com a graça de Deus, de um sucesso na vida profissional inigualável. Assim, certamente a pessoa que eu conheço mais próxima, com maior sucesso na vida profissional. Assim, uma pessoa muito bem sucedida realmente. Bem sucedida na vida profissional, bem sucedida na família. Um pastor que conhece muito da palavra, com experiência. E ele foi ali no nosso grupo. O grupo que eu estava liderando. Eu, né? De um Zé Ninguém. E esse pastor foi conosco. E ele foi como qualquer outra pessoa foi. Ele não foi como pastor. Ele não foi como uma pessoa bem sucedida na vida financeira. Ele foi como uma pessoa do grupo. E ele, na rua, orava pelas pessoas, sem falar que ele era pastor, sem falar quem ele era, o que ele fazia da vida. Entramos em lugares mais humildes, falamos com pessoas de todos os tipos. E ele orando pelas pessoas e falando da palavra. E não estou falando o nome dele aqui para não tirar aí o que Deus tem para ele. Mas é isso, né? Às vezes, para a gente cumprir a vontade... Por que eu estou contando isso? Porque, às vezes, para a gente cumprir a vontade de Deus, a gente precisa abrir mão de quem a gente é. Naquele momento, não importava que ele era um pastor muito sábio, conhecia muito a palavra. Não importava quão bem sucedido na vida profissional ele era. Não importava que, naquele momento, a gente precisava cumprir ali o que Deus estava nos mandando fazer. E simplesmente orar pelas pessoas. Abençoar a vida das pessoas. Levar um pouco de amor para as pessoas. Olha que interessante isso, né? É a mesma coisa que João faz aqui, né? João sabia que Jesus era maior que ele. Mas Jesus fala, cara, não, agora é você que tem que me batizar. Está tudo bem. Deixa assim, por enquanto. Deixa assim. Vamos fazer desse jeito para que a justiça se cumpra. Para que a vontade de Deus se cumpra. A gente abre mão. Jesus abrindo mão ali da posição dele, né? De rei. Não, eu vou me batizar pelo meu pé. Eu vou ser batizado pelo meu primo. Ele que vai me batizar nas águas. Olha que coisa maravilhosa, né, galera? Abrindo mão ali de quem ele era, da posição dele. Para ser batizado pelo primo dele. Humano. Falho. Às vezes, então, para a gente cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O chamado que Deus tem. Ou algo que Deus tem colocado nos nossos corações. A gente precisa abrir mão. Abrir mão da nossa posição. Abrir mão de quem a gente é. Abrir mão do que a gente sabe. Abrir mão das nossas vergonhas. Abrir mão dos nossos medos. Para que a vontade de Deus se cumpra. Porque Deus pode nos chamar para fazer o que ele quiser. E o nosso papel é só obedecer. Nessa passagem aqui, Deus estava chamando João Batista para batizar Jesus, o rei. O rei dos judeus. O senhor de todas as coisas. E João Batista aceitou isso. Assim como Jesus aceitou se submeter ao batismo de João. Passagem maravilhosa, galera. Uma passagem que fala de humildade. Uma passagem que fala de submissão a Deus. De abrir mão daquilo que você é. Para cumprir a vontade de Deus. Que seja assim nas nossas vidas. Essa é a mensagem de hoje. A gente se vê amanhã se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida. Paz.